Você vai precisar de papéis coloridos, folha de sulfite, lápis de cor, canetinha, giz de cera, uma tesoura sem ponta e cola. Vamos lá! Pegue uma folha de sulfite, dobre ao meio, ponto com ponta. Marque no meio, dois dedinhos. Faça um pique com a tesoura. Puxe para dentro da dobra, passe cola e cole o coração recortado. Feche. Agora, dobre a folha colorida, coloque no meio a folha de sulfite. Coloque bem certinho. Passe cola nas bordas. Não exagere na cola. Fecha. Posicione bem. Fecha. Passe a mão. Faça a mesma coisa do outro lado. Fecha. Passe a mão. E quando você abrir, você tem um coração 3D. Fecha.